O MC Vertinho, como é conhecido, passou três dias na unidade prisional para onde foi levado em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. Ele conta que a recepção dos outros cerca de 15 detentos que conviviam com ele na mesma cela foi positiva. Foi super tranquilo, como qualquer detento que chega na cadeia, super tranquilo. Os detentos sempre me tratou bem lá, cheguei bem recebido. E essas pessoas te perguntavam por que você estava lá, sabiam da sua história? Não, já sabia da minha história, já me conhecia, Vertinho e tal, que era MC, já estava ciente. Eles te ouvem também? É, eu ouvi também, lá na cadeia sempre rola o som do Vertinho lá. Já tinha ideia de que iria sair agora nessa semana? Pô, eu estava tenso, não sabia de nada, não sabia quando saía, quando estava o clima bem tenso mesmo, só Deus. Alguém ainda foi te visitar lá ou não deu tempo de visita? Não, não deu tempo não de visita, não. Mas não tinha então comunicação com a família nesse tempo? Não, não, comunicação nenhuma. Ele revela que até chegou a escrever cinco músicas lá dentro. Quem deu a notícia de que ele iria sair do centro foi a advogada e a alegria foi grande. Mas e como ele reagiu quando soube que iria ser preso na última terça-feira? Pensei até que era para assinar alguma coisa e tal, não vinha o lance de estar assinando todo mês e tal, que mandava legal. Então, lembrei logo que eu não tinha assinado, passei um tempo sem assinar. Aí, quando ele falou, eu disse, deve ser para assinar, que eu passei o maior tempo sem assinar. E quando você soube que, de fato, ia ter que ficar preso, ia ter que ir para o hotel, o que é que você pensou ali na hora? Ah, mano, fiquei tristão, né, mano? Tristão, longe da minha família, longe dos meus filhos, longe dos meus amigos. O que eu gosto de fazer é estar na rua fazendo um som bacana para, geral, curtir, tá ligado? Não sou nenhum ladrão, não sou traficante, não sou tarado, não sou estrupador, como estão falando aí a mídia, tá ligado? Sou um moleque bem da hora mesmo. Levo alegria para todas as minhas fãs, para o público velho, criança, todo tipo de público curte meu som, som do Vertinho. Tudo teve início depois que um vídeo do MC foi divulgado em setembro de 2012, em cima do palco, em um show que fazia em Lava Jato do Barro, na Zona Oeste do Recife, o cantor aparece simulando cenas de sexo oral com uma fã, que na época tinha 12 anos. Vertinho garante que depois do episódio, não mais teve contato com a menina, e frisa que hoje mudou de postura nos shows. Hoje mais não acontece, hoje eu estou bem maduro, não bebo mais no meu show, bem responsável, outras músicas mais reggaeton, mais rap, mais funk, consciente, desse jeito mesmo. Mas essas denúncias de que de fato houve alguma cena de sexo oral, ou pelo menos uma simulação, de fato houve ou é só denúncia que não cabe mais? Não, não, só denúncia mesmo. O que aconteceu foi o que está no vídeo, nada mais. Não conheço, minhas fãs, o máximo respeito com minhas fãs, não tenho relacionamento, tá ligado? Sou um cara bem consciente, casado hoje em dia, tenho um filho de um ano. De acordo com a advogada, de Vertinho, como ele saiu do cotel no turno da noite, deve se apresentar somente hoje, na segunda vara de crimes contra a criança e o adolescente, no bairro da Boa Vista, para assinar um termo de compromisso. Até a próxima sexta, a advogada do MC deve entregar a defesa dele, e a expectativa do artista é a melhor possível. Fé em Deus, e agora é mais trabalho em cima de trabalho, falando da realidade, falando do reggaeton, falando do funk, falando do brega-funk, e o que eu sei fazer. Vai tentar e não vai conseguir, vai tentar e não vai conseguir, porque a firma é forte e não para de subir, porque a firma é forte e não para de subir.